Olha aí ó, Lucas Rentes com a 19, Dudu com a 11, Mura com a 55, Lucas com a 15, 7 Augusto, treinador Ney Vitor, técnico da equipe do Moarama, que hoje tem uma parada duríssima pela frente, mas precisa muito vencer na LNF. Tá aí os iniciais da equipe do Moarama, pra você, nós vamos agora para a outra equipe, nós temos os iniciais da equipe do Magnus, treinador Ricardinho, que também falou com a gente, leva a quadra 3, Lucas Oliveira, 4, Lucas Gomes, 13, Pedrinho, 17, Lino, 9, Charuto, treinador renomadíssimo Ricardinho. Mande aí a sua opinião, durante o jogo a gente vai passando pra você detalhes das duas equipes, importantíssimos os detalhes pra você ficar ligado. Vamos lá, bola já rolando e você conferindo com a gente. Se curto, ela chega no centro de quadra, tentativa do Pasco Augusto, a interceptação são dois do Magnus agora. Olha o Charuto, rolou com o Lino! Gol do Magnus! Leandro Lino! Roubo de bola, dois contra um. Qualidade do Lino e qualidade do Charuto. Aí a construção foi perfeita pra ela morrer no fundo da rede, Sandrinho. Aí fica difícil, né? É o que eu falei, né? A equipe do Magnus tem muita qualidade, né? Nessa troca de passe, na movimentação dos seus jogadores. E outra, esses jogadores se conhecem, porque já jogam junto há algum tempo, né? Vai pra cobrança, tenta aquela cavada pra trás. Vem o chute do Kevin de Maas! Gol do Magnus! É de Kevin! Uma pancadaça! A gente sempre fala, essa jogada, quando dá certo, sai assim, ó. Coisa linda de se ver! E aquela colocada pra trás, e o Kevin enche o pé centralizado. Ela morre no furo da rede. Não tem o que fazer o Lucas Rentes. O Moarama, zero! Vai chegando a equipe do Moarama. Veja como a marcação do Magnus agora duplicou. E o Alisson chegou tirando. E puxa o contra-golpe. Deu breque na jogada. Faz a finta usando o corpo. O Alisson que jogadaça bateu, que golaço! Gol do Magnus! É de Alisson! E no melhor dialeto boleireis, bateu na massa, né? Olha aí, ó. Usou o corpo. Marcação bateu na massa e ficou difícil. Aí ele ficou de frente pro gol! E com a canhota, ele tira do goleiro e bota no fundo da rede. Desde 2019, vai ser muito difícil. Vamos ver o que o Ney Vitor armou pra equipe do Moarama nesse segundo tempo, Raoni. Vamos lá! Rápido aí, já vai na frente. A tentativa do Barão chega à interceptação. Retoma a equipe do Moarama. Retoma de novo a equipe do Magnus. Charuto, bom domínio na cara do gol! Gol! Gol de Charuto! É do Magnus! Aí o domínio fica feição para a perfeição. Aí o Charuto finaliza e quer isso, hein? Que finalização! Pra ela morrer no fundo da rede e fazer mais um pro Magnus. O Moarama zero, o Magnus quatro. Os pivôs brilhando também no time do Magnus. Muita qualidade, né? Não só na movimentação, mas principalmente... Olha o Lucas Gomes! Olha o Lucas Gomes! Gol do Magnus! O quinto da equipe de Sorocaba, hein? Olha só, ela sobrou. O Lucas Gomes encheu o pé e ela vai pro fundo da rede. De cinco a zero, Magnus. E eu falava, né? Versatilidade, a movimentação coletiva dos jogadores do Magnus. E a qualidade, né? E aí é uma finalização de média distância do Lucas Gomes. Coloca pra trás. Chega a marcação tirando. É contra-golpe agora da equipe do Magnus. Lino rolou na ala direita. Olha a tentativa do chute! Gol! Gol de Pedrinho! É mais um do Magnus! Nesse contra-golpe, que é um veneno danado pra equipe adversária. Aí o Pedrinho só deu aquele bico tirando do goleiro. A bola morre no fundo da rede, Sandrinho. E aí vai ficar muito difícil mesmo pra equipe do Moarama, né? A equipe do Moarama que tinha um escanteio ao seu favor, Raoni. Uma bola parada ao seu favor. Leozinho conduziu o tal toque. A devolução pra ele! O gol! Gol! Gol de Leozinho! É o sétimo do Magnus. O Moarama a zero. Magnus, sete! Ele construiu. E aí, gentileza gera gentileza, Sandrinho. E faltava o gol do Leozinho, né? O Leozinho ficou muito tempo fora, se recuperando uma lesão. O pessoal fez um trabalho fantástico com ele. O Renan, né? Fisioterapeuta. O Magnus tem um baita fisioterapeuta lá, que é o Renan. E o Leozinho voltou. E parece que ele voltou melhor. Fui.